Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Tá afim de lavar a louça hoje? Tem muita louça? Hoje eu vou ensinar você a fazer um sabão caseiro com óleo de cozinha, aquele usado que você já fritou peixe, costelinho de porco, né, Lorena? Isso mesmo. Gente, esse sabão é um sucesso. Você vai fazer na sua casa, ele rende, e você não vai precisar gastar dinheiro comprando sabão caro no mercado, acabou. Vai vender, vai render muito, e você vai ver que maravilha que é, tá? Então, pra você que quer conferir essa receita de sabão caseiro, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de lascar aquele joinha que ajuda muito o nosso canal. Roda a vinheta, editor, que esse vídeo vai bombar, vai viralizar, né, Lorena? Certeza. Então ajuda, dá um joinha pra ajudar também. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ensinar pra vocês hoje sabão caseiro feito com óleo de cozinha usado. Tá ok, Lorena? Ok. O pessoal tá pedindo bastante pra mim, Diego, faz a receita do sabão, pelo amor de Deus. Eu vou trazer pra vocês hoje uma receita que é bem simples e bem boa. O sabão fica, ó, porrito, tá? Lembrando que os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá tudo especificado. Eu vou usar máscara pra fazer o sabão, óculos e luva, ok, Lorena? Ok. Pra não ter perigo, principalmente na hora que a gente vai misturar a soda cálcica com a água morna, às vezes sobe um vapor, então é perigoso. Pra mim, o quê? É pra você tirar o óculos que tá só uma claridade só. Ai, meu Deus, é mesmo assim? Será que eu depilo a sobrancelha? Bem, ó, eu vou usar aqui 750 ml de água morna, ok? Ela tá morninha. Ok. 150 gramas de sal refinado. Aqui eu tenho 60 ml, a essência, né, esse sabor, o cheiro e o eucalipto, bem. A pessoa pode usar talco, pode usar lavanda, o que tiver à disposição ainda. Talco? É, cheirinho de talco tem também. Tá louco? Quem que vai querer lavar louça com cheiro de talco? Ah, sei lá, as pessoas são fissuradas em bebê. Bem, soda cálcica. Ó, eu tô usando essa soda aqui, não precisa mostrar a marca, porque você só tem que procurar uma soda que seja 99 de pureza, tá bom? Então pode ser qualquer marca, mas que ela seja 99 de pureza, tá? Que vai dar certo. 900 gramas de soda, tá? Beleza. Aqui, bem, mostra aqui, ó. Eu tenho aqui 6 litros de óleo usado. A pessoa fala, nossa, Diego, você come muita fritura na tua casa. Não é, eu tenho uma parceria com uma amiga nossa aqui, ela tem uma, uma, como é que é? Hamburgueria. Hamburgueria, então ela frita, faz hambúrguer, frita porções, então toda semana eu pego óleo com ela, faço sabão e depois eu levo um pouco de sabão pra ela também. Muito bem. E assim a gente não desperdiça óleo, né? Então ela sempre tá arrumando pra mim. Aí esse óleo aqui, bem, esses 6 litros que tá aqui, eu peneirei ele. Então o que você faz? Pega uma peneira desse tamanho, ó, pega dois bombril, abre o bombril. Esponja de aço. Uma esponja, faz assim com o bombril. E põe dentro da peneira, tá bom? Porque aí o óleo ele vai filtrar, você vai filtrar o óleo. Eu já tentei fazer no pano de prato, mas garra muito, demora demais o pano de prato. Então pega o bombrilzão, abre ele, põe dentro de uma peneira e joga o óleo. Aí vai filtrar, vai limpar aquelas impurezas, às vezes o óleo tá muito sujo, né? Pega um pedacinho de fritura, aquela casquinha da fritura, então faça isso pra poder limpar. Aqui ele já tá filtrado. Então vamos lá? Bora. Bora, vamos fazer o nosso sabão. O sabão é maravilhoso, vale super a pena. E eu não compro mais sabão no mercado. Coloquei o meu óculos, Lorena tá de mascarinha. Muito bem. Positivo. Positivo, o que você tá enxergando aí? Baçou até a alma. Vai, tudo bem, deixa eu ver se consigo... Vai, vai. Vem, o que nós vamos fazer? Ó, vou colocar a água aqui num balde separado. Água morna junto com sal. Aí você pega uma colher que você não usa na tua casa. Essa aqui eu não uso. É uma colher de madeira, só pra enfeite, né? E aí você mexe o sal, ó, pra dissolver esse sal aqui. Ó, dissolveu. Aí agora vamos pegar 900 gramas de soda. Deixa eu ligar a balança aqui. 1.066 menos 900, 166 que tem que ficar na balança. Ué, mas você tá pesando com o pote? Não, mas vai sair produto daqui, entendeu? Por mais que tenha o pote. É 900 gramas. Esqueça a cabeça com a Lorena, não. Tivemos uma briga aqui, uma DR por causa do peso, mas tá na risada, Lorena. Então, ó, 900 gramas. Pronto, Lorena. Resolvido? 900 gramas. Agora é o seguinte, dá uma leve mexida. Curioso pra saber como é que você enxergou 900 gramas lá com esses olhos tudo embaçados aí. Pois é, vai dar um jeito, né? Ó, deixa descansar um pouquinho aqui pra ele derreter essa soda. Não respire esse vapor que sai daqui, por favor, tá? E a criançada toca longe. Tá. Ninguém aperta agora, beleza? Beleza. Deixa dissolver, eu já volto. Ó, olha lá, bem dissolvido. Tá bom? Ficou branquinho. Ficou branquinho, tá dissolvido, beleza. Agora a gente vai virar essa mistura aqui no nosso óleo. E a gente já pode colocar a nossa essência. Como é que é isso que é eucalipto? Essência de eucalipto. Eucalipto. Agora a gente vai mexer. Então, às vezes pode demorar muito, às vezes pode ser rápido também, tá? Já deixa a tua vasilha preparada. Vou usar essa aqui de plástico, não precisa passar nada, porque plástico ela vai desgrudar depois. Tá bom? Agora é só mexer, meu amor. Vambora. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês. Normalmente não demora muito, não. O sabão, ele dá o ponto rápido. E vão mexendo. Segue sem enxergar nada. Não, tá bom. Eu tô só escutando o barulho lá. Tá valendo, entendeu? O importante é proteger os olhos. Gente, ó. Bem, foi rápido, hein? Foi mesmo. Olha o ponto que chega, ó. Parece doce de leite. Doce de leite. Não vou deixar engrossar muito, então depois é ruim pra gente virar, pra gente assentar ela, né? Então aqui, ó. Ó, filma aí. Olha que lindo. E é engraçado que ele fica escuro agora, mas depois fica claro, né? Depois fica claro, né? É muito legal. Gente, ó. Fechou bem? Fechou. Gostou do resultado? Muito. Ele vai clarear, ó. Percebe aqui, ó. Como é que ele já tá endurecendo, ó. Uhum. Quanto sabão, gente. Quanto sabão pra vocês fazerem em casa e é um excelente sabão. Depois a gente não pode deixar endurecer muito, porque senão fica ruim pra cortar. Então na hora que tiver um ponto pra cortar, eu volto com vocês. A gente corta junto e depois eu finalizo com o sabão pronto. Pode ser? Claro. Então é isso daí. Bem, filma aí. Show de bola. Sabãozinho caseiro com óleo usado. Isso é maravilhoso. Um joga óleo fora e a natureza agradece. Ó, depois que a gente terminou de fazer o sabão, se passaram três horas, bem, mais ou menos, né? Mais ou menos três horas. E ele já tá firme, ó. Já dá pra gente cortar, tá bom? Não vamos deixar ele empedrar muito, não, porque senão depois fica difícil. Então eu vou virar ele aqui, ó, numa tábua. Ó. Sucesso. Sucesso total. Grudou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Agora com uma faca, a gente vai vir cortando as nossas pedras de sabão. Então, ó. Se for pra vender, você marca bonitinho, né? Mas aqui é pra nós mesmo, então nós vamos cortar com a faca, Lorena. Ó, cortou. Porque depois que ele fica duro, daí fica difícil. Então é bom a gente cortar igual, como é que ele tá macio, ó. Consegue correr a faca. E se virar aí ele não soltar, porque ainda não tá na hora, né? É, porque às vezes aqui, ó, ele ainda tá mole, né? Fundinho dele, né? Fundinho. Aí você escolhe o tamanho que você quer. E aí eu vou cortar no olho mesmo, que é a gente que vai usar, já tô acostumado. Aí você corta a barra do tamanho que você quiser, ó. É bem mais fácil cortar quando ele tá morno. Olha que bonito. Lindo. Só não pode usar ele assim, tá? Que ainda ele tá muito forte. Tem que esperar ele curtir bem. Ele vai clarear. Aí a gente vai usar... Olha só. Aí já é bonito, hein? Esperar mais ou menos uma semana? É, mais ou menos. Uma semana pra você poder usar. Pra garantir, tá? Depois ele vai dar outra aparência. Turma, olha aí, ó. Tudo cortado, tudo jambrado, Lorena. Ficou bonito, hein? Olha que você pode olhar. Só que ele vai curtir ainda, ele vai clarear. Então esse aqui ele tá no processo ainda, né? Sim. Então eu vou usar esse sabão aqui depois de uma semana. Passou uma semana daí, eu vou usar esse sabão aqui. É... Eu vou esperar secar, aí depois eu mostro pra vocês o resultado final. E eu tenho mais sabão lá, que depois eu coloco na mesa também, pra vocês verem depois de um mês, um mês, um mês, como é que fica o sabão. Tá bom? Então é isso, bem. Filma aí. Fechou o pacote, sabãozinho, filé. Ó, tá quente ainda. Voltamos com o nosso sabão caseiro, Lorena. Mostra aí, Lorena. Bom, cara que faz sabão em casa, que economiza gordura. Que maravilha, né, Lorena? Economiza gordura não, né? Quer dizer, não desperdiço, né? Não, não desperdiço. Você vai fazer na sua casa também? Quero só ver. Bem, você pode ver que tem dois tipos de sabão aqui. Esse daqui eu fiz com mais tempo. Então já tá curtido, tá? Prontinho pra usar. Essa foi a receita que eu mostrei pra vocês, tá? Mas você viu a cor que ele tava na vasilha, e você viu a cor que ele ficou agora, bem? Olha isso aqui. Como que clareia, né? Que belezinha. Super clareia, ó. Lindo, 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 gente. Sucesso, sabão. E ele vai clareando, ele vai curando, ele vai curtindo, e aí ele vai ficando um sabão 100%. Vamos experimentar? Experimentar. Na buchinha, Lorena. Peguei uma buchinha aqui, ó. Lorena é um palmeiro. Ó, vamos passar o sabão pra ver se espuma. Você pegou o que não tá curtido? É, peguei o que não tá curtido. Será que vai espumar do mesmo jeito? Ó, Lorena. Gente, isso aqui não tem, não tem segredo. Ele espuma mesmo, ó. Aqui nós provamos, é a prova do crime. Eu peguei o que a gente fez no vídeo, olha isso aqui. Que sucesso, hein? Que sucesso. O cheiro. Aí você pode colocar qualquer cheiro que você quiser, tá? Essência, né? Essência. Essência, quanto mais forte, melhor também. Olha isso aqui, 100%. Aí, ó. Olha quanto sabor. É maravilhoso. Gente, pode... Se ralar e colocar pra lavar pano de prato é ótimo. Nossa, limpa que uma beleza, né? Limpa mesmo. Então, recomendo. Podem fazer na casa de vocês que vai ser um sucesso. Gostou, querida? Gostei. Você tá com as mãos tudo branca. Se não gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, com todo mundo. Faça na sua casa, não jogue gordura fora, aproveite. É um sucesso. E o melhor, né, Ben? Você não vai gastar com sabão, né? Certo. Aquele sabão caro do mercado, né? Certo. Você faz na tua casa. Olha quantas espumas. Pois é? Isso aí. Que sucesso demais. É uma receita que eu bato no peito e falo, ó. Faço. Perdeu o Playboy. Hashtag peixe ateado. Arrasou, Ben. Agora é só deixar curtir e vamos lá.